Oi gente, tudo bem? E o vídeo de hoje é um bolo sem farinha de trigo, com flocão de milho e requeijão. Esse bolo fica sensacional de tão gostoso e é super fácil de fazer, qualquer um pode fazer. Gente, é só misturar tudo e levar para assar. Então, bora aqui para a receitinha. Eu vou colocar aqui nessa vasilha duas xícaras de chá de flocão de milho, que é aquele que a gente usa para fazer o cuscuz. É fácil de achar e ele é bem baratinho. A minha xícara é essa aqui de 240 ml. E agora aqui no flocão eu vou colocar uma xícara e meia de leite. Aí é só a gente dar uma misturada e vamos deixar aqui o flocão descansar aqui por uns 10 minutinhos mais ou menos. Enquanto isso, eu vou colocar aqui numa outra vasilha dois ovos, uma xícara de açúcar. Uma colherzinha de chá de sal e vou bater bem aqui com o fuê. Mas você pode usar uma colher de pau, um garfo, qualquer coisa que você tiver aí, tá? E agora meia xícara de chá de óleo. Pode ser o da sua preferência. Gente, já deixa aquele like aqui embaixo, porque esse bolo é um delírio de tão gostoso. Dei mais uma batidinha ali e agora a gente vai acrescentar o flocão que ficou de molho aqui. Ficou absorvendo, né, o leite por 10 minutinhos. Aí ele vai ficar assim, ó, fica parecendo uma farofa úmida. A gente passa ele pra cá. É importante, gente, fazer assim porque o bolo vai ficar bem cremosinho, sabe? Ele não fica nada seco. Aí é só misturar e colocar por último uma colher de sopa de fermento pra bolo. E é só misturar. A massa fica bem líquida, tá, gente? Olha só. Mas é normal, é assim mesmo. Eu vou untar aqui a minha forma com um pouco de margarina e um fiozinho de óleo. Porque como eu não vou polvilhar nada aqui, nenhum tipo de farinha, tem que tá bem untada pra não grudar. Aí é só passar essa massa pra cá. Olha só como ela fica líquida, tá vendo? Mas vocês vão ver, gente, fica muito maravilhoso esse bolo. Dá uma ajeitadinha ali na forma. E agora, pra ficar melhor ainda, a gente vai colocar, é a gosto, tá? Requeijão. Pode colocar aí a seu gosto. Qualquer requeijão que você tiver aí na sua geladeira. Gente, isso aqui dá toda uma diferença no bolo. Fica muito gostoso. Pronto. O meu forno está pré-aquecido a 180 graus. E ele assou em 35 minutos. Olha essa belezura. Agora, a gente tem que deixar esfriar, tá? Pra poder desenformar ele. Porque se desenformar ele ainda quente, o requeijão vai esparramar. Aí passa uma faquinha assim, ó. Uma espátula. E deixa ele ali amornar bem, esfriar. Aí depois desenforma, tá? E agora, vamos cortar aqui essa gostosura. Gente, esse bolo é tudo de bom. Olha isso. O requeijão fica bem ali em cima. E a massa dele fica úmida. Uma delícia. Ele não fica seco. Gente, façam aí. Vocês vão amar. Tenho certeza. Agora é só preparar aquele cafezinho pra acompanhar essa gostosura. E é mega fácil. Qualquer um pode fazer. É só misturar tudo. Não leva farinha de trigo. Olha isso. É muito bom. Compartilha aí com quem gosta desse tipo de receita. Quero agradecer todo mundo por estarem sempre aqui comigo. Deixando um comentário. Deixando um like. Muito obrigada, gente. De coração. Então, é isso. Um beijo. Até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau, tchau.